Voltamos, voltamos e hoje estamos revivendo a infância. Hoje estamos somente cantando aqui as cantigas de roda, mas descobrindo o verdadeiro sentido por de todas aquelas palavras bonitinhas. A gente percebe que as cantigas de roda não são assim tão ingênuas como a gente pensava. E você vai descobrir muito mais coisas hoje, afinal de contas você não é mais criança. Então se você não é mais criança é hora de entender a cantiga de roda como ela é, o que ela realmente está dizendo para a gente. Mas a gente faz isso como? Estudando as figuras de palavras que estão escondidas por detrás dessas letras tão ingênuas. A letra ingênua, bonitinha, a melodia fácil de você entender. Muito bem, vamos começar falando aqui dessas figuras de linguagem, que são algumas figuras de palavras. Vamos falar de metáfora, metonímia, catacrese, comparação e sinestesia. Dê uma olhada aí nesse quadro, nesse mapa, porque agora a gente vai passar a falar de uma a uma delas, está certo? Então, na aula de hoje a gente vai ver a metáfora, a metonímia, a catacrese, a comparação. Então, eu não sei se eu cheguei a colocar a sinestesia, mas se não deu tudo, a gente vai ver pelo menos quatro dessas cinco figuras de palavras. Vamos começar com a metáfora. Metáfora. Metáfora é quando você emprega uma palavra com o significado de outra. Você muda o sentido da palavra, está bom? Em vista de uma relação de semelhança entre ambas. Tem que haver algum tipo de relação entre as palavras. Ou você mesmo pode estabelecer essa relação entre as palavras, né? Entre que palavras? A palavra que você substituiu. A palavra que você pensou em dizer, mas que você substituiu por outra, tá bom? Você quer dizer que a rosa é a mulher mais bonita da sua vida. Aí você vai e diz, a rosa é a minha deusa, certo? Ou mesmo aquela música, né? Com uma deusa você me mantém. Então, se você disse que a rosa é a deusa da sua vida, então é porque a palavra deusa tem alguma coisa a ver com a rosa, que é a pessoa da sua vida. Então, o que é a deusa? Ela é intocável. O que é a deusa? Ela é magnânime. Ela é cheia de poderes. Então, o que você quer dizer é que a rosa na sua vida é uma mulher intocável, magnânime, cheia de poderes. Mas tem que ter essa relação de sentido. Sempre que você troca uma palavra pela outra, o sentido da outra palavra que você escolheu, né? O sentido da palavra que você escolheu pelo léxico lá, que você selecionou, vai ter a relação com a que você quis dizer. Tem que ter relação com aquilo que você quis dizer. Ou se não, você vai pagar um grande mico. Tá bom? Aí tem ali alguns exemplos pra vocês. Minha boca é um túmulo. Por que que... Qual é a relação que há entre a boca e o túmulo? O que a pessoa quis dizer quando ela diz que... Quando ela diz que a minha boca é um túmulo. O túmulo. É um lugar sagrado. Então, pode ser que ela queira dizer que a boca, né? Que ela tem uma boca sagrada. Mas o túmulo é um lugar que você deposita o defunto, fecha e não abre mais. Ou seja, ninguém vai visitar o defunto e todo dia chega lá, abre o túmulo. Abre o túmulo aí que eu vou conversar com o meu finado, né? Você só coloca a pedra, sepulcra e morreu. É onde coloca os mortos, fecha e não abre mais. Então, qual é a relação de sentido da boca com o túmulo? O que a pessoa quer dizer quando ela diz minha boca é um túmulo? Quer dizer que ela não abre a boca pra nada. O túmulo só se abre uma vez. Você abre o túmulo, coloca o defunto, fecha e não abre mais. É essa a ideia que ela quer dizer. Ela quer dizer que a boca é segura. Ela quer dizer que a boca guarda segredos que ela jamais vai revelar alguma coisa. Que ela não abre a boca pra todo mundo. Que ela não fala demais. Entendeu? Tem essa relação. Então, a relação de sentido, o sentido que ela quer dizer é esse. Mas se você entender ao pé da letra, a minha boca é um túmulo. O que é um túmulo? O túmulo é a cova. É onde coloca os corpos mortos. Onde os corpos apodrecem. Se você abrir um túmulo, deve exalar um mau cheiro danado. Então, ela quer dizer que ela tem uma boca fedida. Será que é isso? Claro que não, né? Você não vai entender nesse sentido. Você vai entender que é um lugar onde se sepulcra a minha boca. O túmulo quer dizer que colocou aqui. E ela deveria nem usar a boca. Deveria usar o ouvido. Meu ouvido é um túmulo. Você conta e não sai mais de lá. Mais de usar a boca. Agora, cuidado. Geralmente, quem fala que minha boca é um túmulo, ela é um túmulo aberto, viu? É um túmulo. Na verdade, nem é um túmulo. É uma vala. É uma vala coletiva. Fica lá aberto, o seu aberto lá. Para quem quiser jogar o que quiser lá dentro. Então, tenham muito cuidado com quem anda falando essas coisas aí. É porque não merece o seu crédito. Na outra frase, a pessoa diz. Seus olhos são luzes brilhantes. Olha aí. Seus olhos são luzes brilhantes. Aí, tu vai imaginar que os olhos da pessoa são luzes. Sabe o que são luzes? Ai, professora, eu sei. Aquele efeito que a gente faz no cabelo. E fica assim que nem o seu, aloirado, né? Não, não são essas luzes, não. Luzes são lâmpadas, entendeu? Luzes, aí, no caso, são lâmpadas. Então, você vai imaginar que realmente os olhos da menina são duas lâmpadas. Tu já imagina, então, uma lâmpada de LED em cada olho dela. Se você fizer isso, você vai estar interpretando o texto, a frase, ao pé da letra. Ou seja, você está levando para o sentido denotativo. Quando, na real, você deveria entender no sentido conotativo. Ou seja, você tem que dar um novo sentido a isso. Quando diz seus olhos são luzes brilhantes, quer dizer que os olhos dela brilham demais. Ela tem olhos brilhantes. Ela só quer dizer isso. Olha, seus olhos são brilhantes. Mas, brilhantes também, né? Se eu falar que seus olhos são brilhantes, brilhantes pode ser também aquele metal precioso, raro, né? Aquela pedra preciosa, raríssima, que é o brilhante. São luzes brilhantes, luzes que brilham. É isso que ela quer dizer, tá bom? Como se, porque tem olhos vívidos, né? Quando seus olhos são luzes brilhantes, são olhos vívidos, olhos acesos. Até quando eu falo olho aceso, eu já estou usando metáfora. Olhos vívidos, eu estou usando metáfora. Tudo é metáfora, não é? Essa rua é um verdadeiro deserto. Aí, tu imagina o deserto. Deserto. Não tem ninguém. Só areias, dunas, calor, sol quente, sem vida. Aí, tu já pensou? Se eu digo, essa rua é um verdadeiro deserto? Aí, tu vai imaginar, nossa, é uma rua cheia de areia, cheia de dunas, quente, 40 graus. 40 graus durante o dia e menos 40 graus à noite. Essa é a temperatura do deserto. Mas, será que a pessoa quis dizer, realmente, que a rua dela é um verdadeiro deserto? Ou seja, é essa imagem de areia e dunas e sol quente? Claro que não. Ela quis dizer que a rua dela é vazia. É verdadeiro deserto, quer dizer, não tem nada, não acontece nada. É vazia, não tem ninguém na rua, não tem ninguém das portas. Entendeu? As pessoas usam muito a palavra deserto para dizer solidão. Para dizer vazio. Olha, isso aqui está tudo deserto. Já falei muito isso. Eu fui lá, mas estava deserta. A sala está deserta. Deserta quer dizer sem ninguém. Mas é uma força de expressão, né? É uma figura de linguagem que substitui. Substitui a palavra vazia. Essa rua é vazia. E para aumentar a expressividade, fica muito comum falar, Essa rua é vazia. Fica vazio também, né? Como você quer dar uma força de expressão, Você quer aumentar a expressividade, Aí você diz, a rua é um verdadeiro deserto. Eita, mas fica bonito. Então, é mais bonito você dizer, minha boca é um túmulo, Do que você dizer, a minha boca guarda segredos, tá? A minha boca é uma guardiã de segredos. Ou, é mais bonito você dizer, seus olhos são luzes brilhantes, Do que dizer somente, seus olhos são brilhantes, Seus olhos são claros, alguma coisa assim. Essa rua é um verdadeiro deserto. É melhor do que você dizer, essa rua é vazia, Ou a rua está vazia. Então, a metáfora é isso. A metáfora é quando você emprega uma palavra, Querendo dizer outra. E tem que haver semelhança entre as palavras. Ou seja, é uma espécie de comparação subentendida, né? É uma comparação subentendida. Subentendida por quê? Porque eu poderia colocar o como. Minha boca é como um túmulo. Aí seria comparação. Seus olhos são como luzes brilhantes. Seria comparação. Essa rua é como um verdadeiro deserto. Se eu uso a palavra como, Ela vai deixar de ser metáfora, E vai se transformar em comparação. Se eu tirar a palavra como, Ela fica metáfora. Metáfora é uma comparação subentendida. A comparação, ela vem trazendo Essas palavras de conectivos, tá bom? Elas trazem essas palavras como conectivos. Entenderam? Então, bora praticar. E aqui, a gente pratica é assim. É em cantigas de roda, né? Em cantiga de roda que a gente aprende. Vocês conhecem essa cantiga de roda? As minhas duas alunas preferidas estão lá fora. Sentadas ali na primeira fila. Eu vou já chamar a Camila Para cantar essa cantiga de roda. Tu conhece a cantiga de roda, Camila? A Camila conhece essa cantiga de roda? Deixa eu ver se eu tenho alguma aluna ali Disponível para cantar essa cantiga de roda para mim. Eu gosto de aula participativa. Tem a Luana. Tu sabe cantar essa música, Luana? Capelinha de melão? Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acorda aí, acorda aí, acorda aí, João Ah, Luana, parabéns! Cadê os aplausos? Luana teve infância Luana brincou de roda E voltamos nós para as cantiguinhas de roda Viu, Camila? Você não teve infância Camila pulou essa etapa Pulou a fase, né, Camila? A Mariana também pulou dessa fase Não foi, Mariana? Somente a Somente a A Luana sabia cantar essa música O que é que vocês faziam? Estudavam, né? Muito Estudavam muito Só a Luana teve infância Cantou Capelinha de melão Gente Podem para pensar Na mensagem que passa Essas cantiguinhas E associadas às imagens também Capelinha de melão O que será uma Capelinha de melão, hein? É de São João É de cravo É de rosa É de manjericão São João está dormindo Olha aqui o velho dormindo mesmo E aqui é um velhinho Observa os cachinhos aqui na cabecinha dele A barba, né? É um velhinho São João está dormindo Não acorda, não Acordai, 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 João E o João não acorda Então, vamos agora entender Ao pé da letra Ou no sentido metafórico A gente tem que sempre compreender Uma canção Uma cantiga Um poema Uma letra de música Como no sentido Conotativo No sentido figurado Capelinha de melão É de São João Você já associa essa cantiga A um período festivo Da nossa cultura Não associa? Qual o período festivo? Ô Mariana Qual o período festivo Que a gente associa a essa cantiga? As festas juninas? É Pensei que você fosse falar Que era o Natal A gente associa com as festas juninas, né? É de São João É de Cravo Aí tem toda a mitologia de São João Tem? Qual é a função de São João? Dizem que São João É o guardador da porta do céu, não é não? Não é ele não Não que guarda a porta do céu São Pedro, né? Tô confundindo o santo aqui Mas o São João tem também Uma mitologia em torno dele Então A capelinha É de melão Ela é de São João Ela é de Cravo Ela é de Rosa É de Manjericão Observem só Cravo Rosa São flores, né? Plantas Manjericão Também uma planta Só que assim Manjericão Tem aquele cheiro mais comestível, né? Mais Vamos dizer Acre O Cravo também Um cheiro bem Amargo A rosa Não, a rosa é suave, né? Suave São João tá dormindo Não acorda não Coitado Ficou desesperado Que o São João não consegue acordar Vamos às questões A figura de linguagem Consiste ao longo do poema Canção, né? Consistente, desculpa A figura de linguagem Consistente ao longo do poema Canção Tem a função de A figura que foi usada Em capelinha de melão Ela tem a função de Fazer uma comparação direta Entre a capelinha E os outros elementos Ora Ela pega a capelinha, né? O que é uma capelinha? Uma igrejinha Capelinha É uma igrejinha, gente Aqui está falando De uma pequena igreja Aquelas capelas Que a gente tem Às vezes até dentro de casa No oratório, né? Então Ela pega a capelinha E associa a vários elementos Primeiro ela fala Que a capelinha É de melão Depois ela diz Que a capelinha É de São João Que a capelinha É de cravo É de rosa É de manjericão Ela pega a capelinha Ela pega a capelinha E associa ao melão São João Cravo Rosa Manjericão Ela vai associando Esses elementos Indiretamente A questão aqui Que diz que fez Uma comparação direta Direta É como você dizia assim Capelinha De melão É de São João É como de São João É como de cravo É como de rosa Se ela usasse elementos Comparativos Direto Aí seria direta Fazer uma comparação Indireta Entre a capelinha E os outros elementos Foi o que foi feito Comparou a capelinha Com o melão O São João O cravo A rosa E o manjericão Então Ela fez uma comparação Indireta Entre A capelinha E os seus Elementos Tá certo? Por isso que a gente Marca aqui A letra B Letra C Dividir E representar A capelinha Em partes Como representativo De um todo A capelinha Não está dividida Em partes Tá bom? Dividir Em partes Seria uma metonímia E aqui não Aqui não tem a metonímia Somente Uma comparação A capelinha É feita Ela quer dizer É feita A capelinha É feita De melão É feita De São João É feita De cravo É feita De rosa Essa comparação Que ela faz Fazer uma alusão Indireta Com teor crítico Não tem teor crítico Nas cantigas Tem cantiga de roda Que tem teor crítico Tá bom? Mas essa aqui É sem teor crítico É somente Uma cantiguinha Mesmo De De período De período Representativo Da cultura Brasileira Principalmente O período De São João Não acorda Não acorda Não acorda Não acorda Não acorda Acorda E acorda E acorda João Era uma musiquinha Que a gente cantava Quando a gente era criança Brincando de roda Tá bom? E é isso A estrutura sintática Observa só A estrutura sintática Que se observa no texto Com a repetição Dos mesmos termos Verso 2, 3 e 4 Aqui ó Verso 2 Verso 3 Verso 4 Repete A mesma estrutura É de São João É de Cravo É de Rosa Essa repetição É de É de É de É de Consiste também Numa figura De linguagem Que aliás Eu já trabalhei Com vocês Em outros momentos E em outras aulas Quando eu falei Que é a repetição Da mesma estrutura sintática Eu até cantava Essa música aqui Para representar Para vocês É pau É pedra É o fim do caminho Quando o texto usa A mesma estrutura sintática Olha Ela usa de novo aqui Acordai Acordai Repete a mesma estrutura sintática Aí você percebe Bem Se repete a mesma estrutura sintática Como a professora falou Olha Estrutura sintática Então É uma figura de linguagem Que atua no campo de construção Logo Metáfora Não é campo de construção É campo dos sentidos A metáfora Trabalha com os sentidos A metonímia Também trabalha com os sentidos Então Não é uma figura sintática O eufemismo O eufemismo Trabalha no campo das ideias Do pensamento Eufemismo Trabalha no campo do pensamento Igual a ironia Logo O que sobrou No campo sintático Ou seja Da estrutura do texto Olha Repetição Repetição Da mesma Estrutura sintática Você chama isso de Anáfora Tá bom Repetiu A mesma estrutura sintática Você chama isso de Anáfora Professora Eu posso fazer isso Num texto Do Enem Eu posso colocar É por isso que o Brasil Não vai pra frente É por isso que o Brasil Está na miséria É por isso que o Brasil Tem muito desempregado Você não pode fazer isso Colocou a mesma estrutura sintática Três vezes na redação do Enem Você perde 40 pontos Tá bom? Deu de graça pra banca 40 pontos Não pode Aqui só pode fazer Porque é figura de linguagem E lembrem-se Crianças Lembrem-se Figura de linguagem É licença poética Licença poética Porque no fundo No fundo A gramática normativa Não aprova Não funciona desse jeito Na gramática É uma licença poética É uma permissão É uma permissão Que a língua portuguesa Concede Então ela concede Que a gente use Essa licença poética Apenas para textos De caráter poético Como é o caso Como é o caso Dos anúncios publicitários Como é o caso Da literatura Da música Aí pode usar A licença poética Vamos lá Próxima figura de linguagem Vamos entender O que é uma prosopopeia O nome parece Bastante difícil A primeira vista Para quem vê A primeira vez O nome prosopopeia Até se espanta Mas prosopopeia Queridos É uma figura De linguagem Pela qual São atribuídos Sentimentos Olha Vou grifar isso aqui Para vocês Porque eu sei Que é importante Mais tarde Vocês vão me agradecer Quando tiverem Que estudar Tá bom Então Ela prosopopeia É a figura De linguagem Pelo meio Da qual São atribuídos Sentimentos Comportamentos Ideias humanas Aos seres Inanimados A animais Etc Ela também É chamada De personificação Personificação Você chama De prosopopeia Mas também Pode chamar De personificação Atribui Em resumo Resumindo A prosopopeia Atribui Características Características Humanas Humanas A seres A seres Não Humanos Seres Não humanos Podem ser Bichos Plantas Seres Com vida Ou seres Sem vida Pode ser até Uma pedra Tá bom Pode ser até A pedra Você pode dar Características Humanas A uma pedra Como o caso Do tomate Tem a piada Do tomate Pessoal Conta uma piada Do tomate Diz que os dois tomates Eu vou contar essa piada Olhando pra Mariana Eu quero ver se ela vai rir É o exemplo De personificação Tá bom Vou contar a piada Dos tomates Dizem que dois tomates Estavam atravessando a rua Aí O tomate Da frente Disse assim Olha o carro Ao de trás Disse Onde? Por que que ocorreu Prosopopeia? Porque primeiro O tomate Não atravessa a rua Porque o tomate Não diz pro outro E o outro tomate Não responde Eles estão com características Humanas O tomate Atravessa a rua E diz pro outro Olha o carro Aí o de trás Pra teta Diz Onde? Aí virou o purê Entendeu? Então isso é Prosopopeia Atribuir características Humanas A seres que não são Humanos Olha o que acontece Isso aqui Olha A prosopopeia É a figura de linguagem Mais usada Em histórias Em quadrinhos É a figura Mais usada Nas histórias Em quadrinhos Sejam os HQs Das revistas Ou mesmo Das histórias Em quadrinhos Em animação Dos animes Quando você vê Os animes As histórias Em quadrinhos Da televisão Também usa A prosopopeia Olha aqui no caso Você está vendo O galo O galo E o ovo Esse balão De comunicação Quer dizer que o galo Está falando Gente É um galo Falante Esse galo aqui Parece um amigo Meu O galo Está falando O galo Diz assim Me casei com a sua mãe Apenas por interesse Vou pegar Os ovos de ouro E cair fora Isso é o galo Falando E o ovinho Ali Só escutando Aí o galo Agora aponta A asinha dele Na direção Do ovo E observa Que o ovinho Está rachando E o galo Continua Falando O galo Falando É mais caro Do que a galinha Botando o ovo De ouro O galo Continua dizendo Você vai ter Que se virar Sozinho Não estarei aqui Quando você precisar Boa sorte Aí o pintinho Consegue rachar A tampa Do ovo E diz Estou chocado Estou chocado Chocado Com o abandono Do pai O pai foi embora Porque queria Só pegar A galinha Dos ovos De ouro Aí agora Que não tem ouro Que ele está vendo Que não é ouro nenhum Ele está indo embora E diz Para o pintinho Agora Você vai ficar Sozinho Eu não vou estar aqui Quando você precisar Boa sorte O pintinho nasce Diz Estou chocado Né Esse chocado Tem duplo sentido Entenderam Então Isso você chama De prosopopeia Quando você vê Outros Animais Que não são Humanos Seres humanos Desenvolvendo Características Apresentando Na verdade Apresentando Características Humanas Pensando Sorrindo Chorando Falando Andando Sobre as duas Pernas Apenas como Seres humanos Andam Na postura Então quando você Vê essas características Você vai chamar isso De prosopopeia Ou de personificação Combinado? Então bora Para mais uma Para mais um exercício Agora é Pombinha branca Eu vou perguntar Para minhas alunas Lá fora Quem é que sabe Cantar essa musiquinha? Quem é que foi Criança aqui E cantou Pombinha branca? Camila Você já cantou Pombinha branca? Conhece Camila Pombinha branca? Mariana Você já ouviu A Pombinha branca? Você conhece A Pombinha branca? Nem a Luana Ninguém sabe cantar A Pombinha branca? Pois somos quatro Que essa também Eu não sei cantar Pronto Achei três outros Porque eu pensei Que só eu não sabia cantar Mas agora estou descobrindo Que ninguém sabe Cantar a Pombinha branca Mas vamos lá Foi tirado aqui Olha Da turminha da Mônica Né? A turminha da Mônica Dançando roda Aí Brincando de roda Aí aqui É uma personagem Também, né? Também uma personagem Do Maurício de Souza Se não me engano É a Rosinha E ela está tirando foto Aqui com a câmera De uma Pombinha branca Pombinha branca O que está fazendo? Eu vou colocar aqui O acento, tá? Pombinha branca O que está fazendo? Lavando roupa Para o casamento Vou me lavar Vou me secar Vou para a janela Para namorar Passou um moço Passou um moço De terno branco De terno branco Chapéu de lado Meu namorado Mandei entrar Mandei sentar Cuspiu no chão Limpa aí Seu porcalhão Tá? E essa musiquinha Tem mais a pegada Da atualidade, né? Então A figura de linguagem Que predomina no texto É a prosopopeia Você já está afirmando Olha Enunciada a terceira questão Já está dizendo O que predomina aqui É a prosopopeia Que o nome é Pombinha branca, né? Então Pombinha branca O que está fazendo? A pessoa pergunta Aí a pombinha responde Lavando roupa Para o casamento Vou me lavar Vou me secar Vou para a janela Para namorar Aí já passou Um moço De terno branco Chapéu de lado Meu namorado Mandei entrar Mandei sentar Cuspiu no chão Limpa aí Seu porcalhão Tá bom? Então Tá aí É um diálogozinho Entre uma menina Uma pessoa Provavelmente uma moça Já que está esperando Aqui o namorado Ela espera o namorado Ela quer se casar De branco Então Você já percebe Aí que é uma menina Moça Esperando Pelo namorado E aí ela chama A pombinha branca Ela chama a pombinha Para fazer Para ficar ali com ela Olha a pombinha branca O que está fazendo? A pombinha já está Lavando a roupa Para o casamento Ela está se preparando Para casar Quer dizer que vai sair Casamento aí Dessa relação Então você tem aí Uma figura de linguagem Que predomina no texto É a prosopopeia Por quê? Compara os termos diretamente Quem compara os termos diretamente É a comparação Comparação É que compara os termos diretamente Ai Você arrasou minha vida Como um furacão Então comparou com furacão Já é uma comparação Usa expressões A atribuir valores A um ser Por não haver outra forma Aí você chama isso aqui De catacrese A catacrese Ela usa certas expressões Para atribuir a um ser Porque não tem outra forma De você chamar É como as pessoas chamam Por exemplo Perna de mesa Por que é que você chama Perna Mesa tem perna? Não tem, né? Mas chama perna da mesa Braço da cadeira Braço do sofá Entendeu? Aí isso você chama De catacrese É porque não tem outra forma Você vai chamar De como é que a gente chama Bico do bule Vou perguntar para a mina Se elas conhecem Alguma outra palavra Que você pode falar Se não Bico de bule Mariana está de São João do Piauí Ou a Camila Camila de São João Camila lá em São João do Piauí Como é que o pessoal chama Bico de bule? Bico do bule É Conhece outra forma De chamar bico do bule Luana? Mas também tem um bico Da chaleira Não tem? Tem a boca Da chaleira Tem o bico E a asa A azeia A asa, né? Xícara também A asa da xícara, né? Mas ela não tem asa Ele não tem boca Ele não tem Bico Mas não tem outra palavra Para usar, né? Então a gente chama Isso aqui a gente chama de Catacrese É a mesma coisa de falar Céu da boca Só que tem nome, não tem? É o palatário, não? Palato Batata da perna É panturrilha Agora que a gente Começa a descobrir, entendeu? Vai que tem nome Para a boca Da O nome específico, né? Para o bico Bico do bule Boca da garrafa A música É vai dançando Na boquinha da garrafa Boquinha da garrafa Garrafa não tem boca Não tem boca Garrafa Então são essas expressões Que a gente não encontra Uma palavra Correspondente A elas Então é o jeito Usado Daquela forma Que você chama De catacrese, entendeu? Então Não é catacrese A letra C Diz que a figura De linguagem É a prosopopeia Porque repete Constantemente Os sons De uma certa Consoante Ou de uma certa Vogal Não tem nem repetição De consoante Se fosse consoante Era a Aliteração Quando repete O som da consoante É a aliteração O rato Roeu a roupa Do rei de Roma Quando repete O som da vogal É a assonância A assonância E no caso Aí não ocorreu Nenhuma Nem outra A assonância Na música baiana Aê 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 Ei 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 Aí haja Haja vogal Gente Pagio do Piauí Participando da aula Então Por eliminação A gente vai ficar Com a letra D Que diz o que? Que diz que É uma prosopopeia Porque atribui Características humanas A seres que não são humanos Que no caso É quem? A pombinha branca E novamente Não funcionou O efeito Mas é a letra D Por eliminação Letra D Vamos à quarta questão No último verso Ela diz assim Limpa aí Seu porcalhão Ih Chamou o namorado De porco Limpa aí Seu porcalhão Apareceu outra figura De linguagem Chamar a pessoa Pela sua qualidade Eu não vou chamar A Mônica De Mônica Eu vou chamá-la De dentuça Porque é uma qualidade Da Mônica Tá bom? O cascão As pessoas chamam ele De porquinho O cascão É um porco Por quê? Porque ele anda sujo Então é quando eu pego Uma parte Pelo todo Eu pego Uma qualidade E uso Como se fosse O todo Aí você chama isso De Que figura De linguagem Você traduz A parte Pelo todo Você chama isso De Não é a catacrésis Que a catacrésis Eu acabei de explicar Aqui pra vocês Não é Metáfora Sai daí Limpa aí Seu porcalhão Olha Aqui poderia ser Uma metonímia Mas como não tem Metonímia Então vai ser Uma ironia Não Metáfora Olha só Sai daí Seu porcalhão Esse porcalhão Deveria ser Uma metonímia E não uma metáfora Teve um errinho Aqui Tá bom? Vamos lá Mas assim Em sentido lato Quando a gente fala lato Em sentido geral Tinha um professor meu Que dizia É o seguinte Todas as figuras De linguagem São metáforas E o da lene Então tudo bem Professor Vai que é isso Figuras de linguagem Eufemismo Vamos falar do eufemismo O eufemismo É uma figura de linguagem Branda Suave Eu gosto até Tá bom? Porque tem certas horas Que você não pode dizer O que você realmente Quer dizer Então você termina Dizendo aquilo Por outras palavras Certo? Hoje morreu Por exemplo O Guilherme de Pádua Ontem Ontem morreu O ex-ator Guilherme de Pádua Acusado aí Do assassinato Da atriz Daniela Pérez Aí tinha muita coisa Que eu queria dizer No meu pensamento Mas eu só disse assim Que Deus Que ele vá Pra onde ele merece Né? Pra não dizer Outras coisas Certo? Digo Olha Que vá Pra onde ele merece ir Então quando você Usa alguns termos É pra suavizar A expressão Você quer Suavizar O sentido Você quer Reduzir A carga Negativa Daquilo que você Quer falar Você quer Reduzir A carga A palavra Rude Ou a palavra Vulgar Então você termina Falando de maneira Mais branda Está vivendo No reino Da O que se usa Para suavizar Minimizar O sentido De alguma coisa Isso é Eufemismo Tá bom? Então as pessoas Parem com eufemismo E digam logo a verdade Por exemplo As pessoas Quando vão dizer Pra gente Que alguém morreu Se for alguém Muito próximo E sabe que você Vai tomar um baita De um susto E sabe que você Vai sofrer Vai cair Vai chorar Não vai aceitar Vai gritar Vai espernear E principalmente Se você tiver Algum problema cardíaco Você pode ter Até uma parada cardíaca E também morrer Porque já aconteceu isso Sabia? Já aconteceu De uma mãe Que quando soube Da morte do filho Ela teve uma parada cardíaca E morreu também Então É muito prudente Que você use Alguns eufemismos Quando for falar Sobre morte Porque morte É uma palavra Muito dura Então você muda Então você muda o sentido Para suavizar A ideia Por isso que o eufemismo É uma figura De pensamento É uma figura De pensamento Porque vai morar Lá nas ideias Vai lá Vai lá para o mundo Vai lá para o mundo das ideias Você pode dizer Em vez de morrer Faleceu Finou-se Entregar a alma A Deus Dar o último Suspiro Passar desta Para melhor Essa aqui é a pior Que eu encontro Passou desta Para melhor Mas que melhor Meu amigo Como é que tu sabe Se lá De onde ninguém Veio É melhor Só é melhor Porque ninguém Veio de lá Essa daqui Então Ir para a cidade Dos pés juntos Essa aqui Para a minha ironia Olha Eu sempre acho Eufemismo Muito parecido Com a ironia E esse Dizer adeus Ao mundo Igual diz naquele filme Adeus Mundo cruel Esticar as canelas É pôde Gente Ah Fulano esticou as canelas Essa é ridícula É melhor dizer Que morreu Está muito feio Desocupar o beco Pelo amor de Deus Para que está feio Bater as botas É mais comum A gente ouve muito Bater as botas Agora Desocupar o beco Eu nunca tinha visto Para dizer que morreu Fulano desocupou o beco É muito É muito triste Olha Melhor chegar e dizer Morreu Partiu Mas Quando é para criança Foi para o céu Né Luana Quando é para criança Virou uma estrelinha Foi para o céu Borboletinha Né Agora Tu já ouviu falar Desocupou o beco Como morte Mas é triste Isso é ironia Essa daí A perversidade Entenderam Então é para você Suavizar Bora dar tempo Para ler o texto O cravo e a rosa O cravo Brigou com a rosa Debaixo De uma sacada O cravo Ficou ferido E a rosa Despedaçada O cravo Sente Todo mundo conhece Essa cantiga A pergunta é Na cantiga em análise Foi usada uma figura De linguagem Cuja função É a qual? A função É atribuir Características humanas Aos seres que não são humanos Que foi usado A personificação E o eufemismo Dessa cantiga Consiste na ideia De que? De suavizar A agressão Entre homem e mulher Porque se você observar No cravo brigou com a rosa É uma agressão O cravo é o masculino A rosa é o feminino E há uma agressão Entre homem e mulher Nessa cantiga E suavizou Através Dessas palavras Hoje falamos De figuras de linguagem Nas cantigas de roda A gente faz revisão Na quinta-feira E eu desejo a vocês Uma boa semana de aula Até quarta Tchau 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 Tchau